Ainda não veio para o Toca da Coruja? Está esperando o quê? Aqui é o lugar ideal para você. O João hoje tem uma mensagem especial. Mas antes dessa mensagem, vamos dar uma relembrada nos pratos, nas porções. Tudo delicioso aqui no Toca, né João? Aqui tudo é diferente, Fabinho. Filé parmejana, para um, para dois, para dez pessoas. Maravilhoso. O único filé da cidade que você corta é com a colher. E corta com a colher mesmo. Verdadeiro filé mignon, molho de tomate italiano. Ó, molho caseiro, segredo do chefe Toca da Coruja. Indicação de porção. Filé catupiry, frango a passarinho, codorna. Temos um badejo, que é daqui. Maravilhoso. E os lanches? Meu Deus do céu, eu adoro os lanches daqui, hein João? Mais de duzentos tipos de lanche. Aqui você escolhe o pão. Se é francês ou hambúrguer. Se é com tomate e vinagrete. Fica a seu critério. Maravilhoso. O Yuri, ele adora pedir adicional de batata nos lanches, né? Que é bom demais. Tem esse cardápio que pode pedir na casa, não é? Pode sim. 3434-3089. É só ligar que tá chegando aí. Toca da Coruja entrega pra você. E os doces maravilhosos? Tem o pudim da vovó, tem mousse de limão, mousse de maracujá e sorvete daqui bom. Bom demais. Tem aquela Big Onion, tem estacionamento amplo e gratuito pra você. Tem novidade que vai chegar no ano de 2015. Ampliação do Toca da Coruja. E agora aquela mensagem pra todo mundo, né João? A todos os amigos, a todos aqueles que estiveram na Toca da Coruja, Feliz Natal, boas festas e um Feliz Ano Novo. Que em 2015 vocês estejam conosco que nós estaremos com vocês. É isso mesmo, endereço da Toca da Coruja. Avenida Independência, 2853. E em 2015 todo mundo convidado pra vir pra cá, não é? Vem pra Toca, você também. Vem. 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 Vem.